Se você está desempregado e quer tentar uma recolocação no mercado de trabalho ou simplesmente aumentar os seus conhecimentos, o Senac, através do programa de gratuidade, está oferecendo vários cursos. As inscrições podem ser feitas pelo mg.senac.br. Nós temos 11 cursos para início agora no primeiro semestre. Entre eles, nós temos o camareiro em meio de hospedagem, administrador de redes, temos o e-commerce vendendo no comércio eletrônico, e temos alguns na área de saúde também. Todos os aperfeiçoamentos com carga horária baixa, então a pessoa consegue em uma semana estar com o certificado. Todas as pessoas que têm uma renda per capita familiar de até dois salários mínimos. Basta acessar o nosso site, que é o mg.senac.br, e lá tem um passo a passo, a pessoa com fotos mesmo da documentação já consegue fazer a inscrição. O Senac tem como objetivo mesmo trazer uma educação profissional de qualidade para o pessoal de poços da região. Na verdade, tem pessoas que já perderam o emprego, tem pessoas que estão paradas, então essas pessoas conseguem se profissionalizar e voltar para o mercado. As aulas podem ser, como são todas online, podem ser assistidas até mesmo do celular, a pessoa consegue assistir, então, assim, em casa é a melhor coisa, né? Cada curso que nós abrimos são com 40 vagas, então a gente pretende, assim, colocar todos numa turma para a gente conseguir fechar com totalidade, né? Um dos destaques é o curso de camareira, por poços ser uma cidade turística. As aulas são à distância, e ao final, o aluno sai com diploma e apto para atuar no campo profissional. A gente está pensando justamente nas pessoas que já trabalham e as pessoas que ainda não têm uma profissão e querem ingressar nesse meio turístico, né? A equipe está toda trabalhando remotamente, mas a gente está atendendo pelo WhatsApp no 35-2101-3150, e também podem acionar a gente pelos e-mails, que é o danila.marx.mg.catac.br, do Thieres Passos, também o nosso consultor, e estamos todos prontos para atendê-los. Angélica Azucauskas, para o plantão. Legenda Adriana Zanotto